E faria o que fosse por ele? O que fosse. O Otávio gostava muito da mãe dele. Você não gostaria de ter uma lembrança dela? Da mãe do meu marido? Eu vou te pôr à prova. Quero saber o quanto gosta do Otávio. Tá vendo esse colar, Maricruz? Tô. Ele era da mãe do Otávio. Você tira... De lá! Mas... É o colar da mãe do Otávio. Tira com os dentes! Você é muito... Tira com os dentes! Tira com os dentes! Tira com as a mãe do Otávio!